Não façam isso em casa Então por que você tá mandando fazer? Por que você tá fazendo? Ele manda fazer o negócio Mas para não fazer em casa O cara é problemático Por isso que o ratinho faz sucesso ele não Olá galera Você está no React do Xarapinho Bem vindo ao canal do Xarapinho Já se inscreve e compartilha Manda para os seus melhores amigos E hoje nós vamos ver o Celso Portioli Fazendo uma bala sete bela gigante Será que vai dar certo? Vou soltar o vídeo aqui Oi pessoal, você já conhece o Xarapinho Baby? É o canal do Youtube do Xarapinho para criancinhas Lá tem muita música infantil Aprendizado e diversão Já se inscreve por lá também E apresente o canal para a sua criança Soltou, valeu Que bom que você tá aí Já começa com uma charadinha Porque o que você está vendo? Uma bala sete bela Sete bela? Errou Sete mais um Oito bela? Carimbo aí Tiada de churrão É piada Bom gente, hoje vamos fazer essa bala maravilhosa Sete bela gigante É um pedido de muita gente do canal Nos comentários pessoal Pede, 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 pede Pede tanto que a gente resolve fazer Pede nada, tudo mentira Ninguém pede nada não Aqui é papo de apresentador Faz o set belo gigante Ah, é o set belo gigante Qual que é o problema? Vai fazer? Vai fazer ou fica chupando É macizando É bom que gruda no set dos cantos de gente Sai depois de um ano É boa É O cara pôs óculos pra ler Tem mais de cinquenta Mais de cinquenta É possível do tio Lê Incrível Não tem como Legal Tá bom Ei Siri, beleza? Sim, tudo beleza Tudo beleza E aí Siri, tudo beleza? Siri Aqui tudo beleza Siri Espero que aí, lá e acolá também esteja tudo beleza Beleza O que você acha da Alexa? Isso está além das minhas habilidades Ah A Alexa é concorrente, né? Não pode falar da Siri Me fale sobre a bala set belo Sete belo Tem isso na internet Um pouco da história Ah, é uma pessoa falando Quer saber mais sobre a bala set belo? Não, eu não quero Eu quero que você faça a bala, mano Sabe toda a bala gruda no lugar do jeito Que você não consegue tirar com a língua É, isso aí Mas você tem deitadura, certo? Você tira deitadura e depois escova, mano Isso, vai Pega uma palha de aço O carrinho, aquele fit, caminhonetinha Bem pequenininho Como que chama aquilo lá? É um fit, o único caminhonetinho Bem pequenininho, apertadinho Eu sei que eu peguei emprestado do carrinho do meu pai Fui namorar Fui menininha no carro namorando Conversando com ela Parei pra comer o lanche Conversando ali E vai fazer a bala ou vai ficar contando essas histórias, não? Oh, velho Cara, quando ficar velho, fica sem noção, né, mano? Qual que é o problema de fazer? Eu faço, mano É nada a ver, mas vai fazer Faz sim, faz sim A boca é sua, você faz o que quiser com a boca Ah, vai fazer a receita, mano Eita, pô Ninguém, parece que ninguém Estou fazendo pesquisas orientais do Mitnari Parece que ninguém fez essa bala a Sete Belo Fizeram Sete Belo, o que? Pegando um monte de bala, juntando bala e fazendo uma bala grande Não, ninguém fez a receita da bala Ah, vai fazer a receita, mano Isso, tudo feito no laboratório Mitnari Companhia Limitada Mitnari estudou E falou, faz assim que vai dar certo Street Night Eu não entendi o que ele falou Olha lá, primeiro vamos pegar água Água 400 ml de água 400 ml de água Você vai na Sete Belo Vamos botar aqui, ó Agora, nós vamos colocar o que? Lembra aqui do outro vídeo Nós usamos Tang Tang Pois é É suco em pó Hoje nós vamos usar o concorrente Migue Isso aqui é o seguinte É groselha Mas fala, pera aí Pô, pessoal, você tá maluco? Tá maluco? Sete Belo não é groselha Não é É extranboesa Mas a groselha a gente vai usar Somente para dar cor Ah Bem cheirosa Olha, tá vendo? Nossa senhora, olha isso aqui Foram dois potinhos Vai dar cor, ok? E agora, esse aqui É o poderoso Poderoso Você deve ter Essência de frangoesa Essência de frangoesa Extrato de tomate No seu dedo é um ano Cheiro de frangoesa Isso aqui não É o negócio que é poderoso Diabólico, né? Vou colocar ele inteirinho aqui Até que o meio de abrir Cuidado Olha um pouquinho, Sérgio Como que eles conseguem Faz um chininho Vai na cueca Sai fora, amigo Que chininho bom Agora vai Pouquinho, pouquinho Olha ele E ele não tem cor de frangoesa Tá bom Como ele é transparente Três quilos de barulho Você jogou o pote inteiro, cara O cara é doidão, velho Vai ficar doido Agora vamos colocar só um copo de açúcar Sete balas Dois, que pacote de açúcar Melhor, né? Ficar comendo açúcar, açúcar, açúcar Não É, foi pouco Aliás, tudo que é em excesso Faz mal Se você tomar o remédio em excesso Vira veneno Tudo em excesso Tudo faz mal Até se os potinhos em excesso Faz mal também Reconhecer a sua saúde Então vá devagar Nos excessos, ok? Mas você sabe que eu nunca gostei de coisa muito doce Mentira, mentira Se eu ver ele tem dinheiro é diabético Come açúcar, fica a formiga Eu como doce Moderadamente Mas é o caixamba, né? Os caras comem pra caramba Você lá pega um pedacinho de esponho pequenininho É, depois fica tomando bomba pra ficar magra Esses caras é tudo, é tudo assim Eu vejo o cara lá O cara vem lá com um pratinho dele Lá é rei O cara de bolo desse tamanho Mas eu tenho um ponte, cara Pelo amor de Deus Tem que ser moderado em ponte Vai Celso Joga, faz o barulho aí, mano Vai doçar um pouco Ele jogou um quilo de açúcar, velho Nossa, mãe Será que tá doce? Tá faltando açúcar, hein Celso? Nossa, tá faltando açúcar Falei? Mudava um pouquinho Nossa, ele vai pro mesmo, cara Nossa, tá faltando açúcar É uma piada, assim, ó Opa Piada, o cara jogou dois pacotes de açúcar, mano Isso, só uma corrida Isso aqui Dois quilos de açúcar pra pra ver a barinha Ah, mas já tá pronto, né? Não, não Tá doce, né? Tá doce, né? Chiclete é uma bomba de mascaria É verdade que dá água De petróleo Agora eu não sei do que é feito chiclete, não Quem sabe o que é feito chiclete? Vamos pesquisar Chiclete é feito de... De xícara Agora é o seguinte, galera Botar o leite de coco Leite de coco na bala sete bala Fazer um peixe Isso é delicioso Ah, leite de coco é bom É peixe de coco, né? Ele tá fazendo uma bomba Olha lá É peixe espantil, viu? Mas não é possível Ele tá colocando leite de coco na bala Dois vitrinhos de leite de coco É bala de coco ou é bala sete melo? É bala sete melo Se você colocar o acento santo, fica cocô Entendeu? Pô, não é leite de coco Leite de coco Pra saber que sabor que tá isso aqui Sabor de coco Tá com óleo de coco, com tudo, né? Isso Leite de coco, não óleo de coco Dois potes de leite de coco Dois potes de coco Ele fez uma careta ali Cortaram Está horrível, velho Agora nós vamos deixar isso aqui Ferver em fogo baixo É bem demorado Bem demorado Bom, galera, olha o seguinte Ainda não terminou de ferver Tá fervendo Faz esteve E agora fazer o seguinte Eu vou untar essa pedra toda aqui Eu vou untar a forma Porque daqui a pouco Eu vou ter que deixar no ponto aquilo ali E jogar tudo aqui pra esfriar Vai jogar em cima da mesa Não façam isso Então por que cê tá mandando fazer? Por que cê tá fazendo? Ele manda fazer o negócio Depois manda pra não fazer em casa Cara, cara, é problemático Por isso que o ratinho faz sucesso Ele não Passou manteiga em cima da mesa Agora vai comer a mesa Lâmpa a mesa agora Ela espalha O negócio tá fervendo Tá vendo no cantinho lá O negócio tá borbulhando Vai limpar isso aqui Duas horas depois Demorou só um pouco Seis anos depois Esse é o ministro do Supremo Parece a mortícia Eu disse que demora Aqui é o seguinte Olha Tem que pegar isso aqui Jogar na água Olha lá Joguei na água Ele vai fazer uma bolinha Tá vendo ali? Ó Liguei Olha lá Agora aqui ó Se eu jogar no prato E fizer barulho de vidro É porque tá bom Fez barulho Ele está no ponto Ponto No ponto Pra que você põe peruca Não tem problema Ah é verdade Até que Você falou uma coisa ou outra Nunca Nunca Você tá proibido? Nunca Proibido Jogou Que lindo Daí tem que esperar Esfriar Não tem jeito Já pediu pra você curtir o vídeo aí? Não Deixa o like Comenta aí Se inscreva Não Ó Ó Aqui tá morno Aqui Ainda não Tá vendo aqui? Ó Aqui não vai grudar na mão Agora aqui no meio que tá mole Ó Tá vendo aqui? Que vai grudar na mão Vai grudar Rapaz do céu Rapaz Aqui não tem ponto Não tem? Quatro de grau E aqui Quarenta e nove graus Quarenta e nove graus Esperar esfriar Aqui você tá vendo aí Você tá pensando Se for fazer ela Ela tá vermelha É vermelha Sete belo não é vermelha Calma Porque agora nós vamos fazer um trabalho aqui De puxar 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 É um puxa puxa É um exercício Aí ela vai ficar Branquiçada Ela vai ficar da cor da sete belo Meia hora depois Meia hora depois Galera eu vou começar a mexer aqui Porque eu tô preocupando Que essas pontas aqui Elas vão esfriar E não vão conseguir mexer depois Entendeu ou não? Olha a meleca Olha a meleca Tá grudando na mente Aguiapada aqui Isso aqui vai entrar embaixo Também a unha Não vai sair nunca mais Isso aqui vai dar um caracupu Mano Aí ó Se liga Olha o tamanho da meleca Parecendo um fígado agora Aqui ó Ó minhas unhas Parecendo unha pintada Olha isso Com a unha pintada Chegou o novo esmalte Novo esmalte Ó novo esmalte Olha o tamanho da sua Olha a meleca do caramba Olha olha a unha do tio C3 Olha a unha que coisa linda Olha a unha que coisa linda Está horrível Vai Nossa senhora Puxa Estica Olha isso aqui cara Vai mano, vai Tony, faz meleca disso galera, poxa, que força que tem que fazer, ta vendo que ela ta ficando rosinha, poxa, que porcaria, você vai fazer isso na sua casa, não é mais fácil pegar um real e comprar bala, ei, para pra mim, não é mais fácil comprar bala, olha o desespero do Celso, ta em pânico, esse negócio gruda na mão, gruda no cabelo, gruda na roupa, isso gruda na vida das pessoas, não sai nunca mais, gruda na alma, isso, nossa, é pior que encosto, tá ligado, esse negócio gruda, não sai nunca, olha a meleca, isso vai ficar pra cima, em cima da mesa, gruda do capeta velho, eu não mano, eu vou fazer o seguinte cara, eu vou pegar um, dois real com o ratinho e vou comprar de bala, ei, nossa, que vídeo horroroso, Celso, você ó, é uma porcaria, chegando em casa, a mulher vai falar, cadê a aliança, ele virou a bala 7 metros, é a bala que vem com as alianças, ele não vai tirar nunca mais isso ai dai, agora, agora eu vou jogar no congelador, nunca mais ele tira dai, o cheiro ta igual, 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 e a mistura dela, olha só, eu não vou, olha lá, ele derrubou na roupa da boca, caiu no cabelo, ficou um sovaco, caiu dentro da calça, grudou a cueca, quero ver, a colher sai, ela grudou a colher, nunca mais sai, a colher segura o prato, nunca mais sai, isso aqui gruda muito, muito, se você ta com o rabo de alguém, taca no cabelo isso ai da pessoa, tá muito legal, colocar aqui fica mais clarinho, nunca mais, olha ai ó, agora o esquite, enquanto tava esfriado ali, vamos dar um tempinho, limpar aqui, e veio o grande momento, olha, ta com a brusa suja, grudou no cabelo, vai tomar banho de novo, vamos pra bala pronta, viu amiguinho, é isso não, essa porcarinha em casa, isso é muito ruim, eu tentei fazer um pirulito, só que ele ta chato, de frente parece um pirulito de maçã do amor, o pirulito é sete belo, é isso, olha o louco, mas certo, minha bala ficou dura assim, ii, deu ruim, acho que não, acho que vai ser legal, hein, tcharararã, tchararã, 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 pensa num trem liso com manteiga, olha, chama o bombeiro Sérgio, ta saindo, saiu, moleque, que ta mole ainda hein, a bala sete belo, vamos pegar um aqui ó, pegar assim aqui na minha boca, ó, dá uma olhadinha aqui ó, tem um papelzinho, tem ela aqui, a cor que ta igual, igual, nossa a cor ta igual cara, ta muito mais escuro cara, percebe como é, tá vendo, ó, papelzinho branco, ok, então nosso papelzinho branco ta aqui ó, fica aqui pirulito, ae so, agora, a embalagem, tcharam, tcharam, que da hora, a embalagem, sete belo, vou vir agora aqui, pega aqui, aí, a embalagem, pra que vai fazer o quê com uma bola desse tamanho, amiguinho! Fala pra mim! O que você vai fazer com a bala desse caralho? Você vai ver na boca? Você vai ver na boca a bala desse caralho? Não serve pra nada o negócio aqui. Compre um saco de bala e distribui na rua. Olha aí, galera. A bala sete belo gigante. Olha como, vira na boca. É demais isso aqui. E geralmente a sete belo é bem torta. Não precisa amassar. Ficou perfeito. Tirei da cor. A massa nossa também, olha lá. Muito bom. Ela foi comprida, não tem problema. Ela foi amassada. Olha. E aí você faz isso pra sua mãe. Mas agora vamos provar. O que eu quero fazer com essa bala? Vamos comer. Vamos comer a bala sete belo. Prezentão, velho. Fica a onda. Vamos fazer um desse que está cá na cabeça do ratinho. Vamos provar. Vamos tentar. Vai fazer um transplante, um trante e a ponte. Cara, ele pegou um chumaço de bala, velho. O tamanho do cotovelo, ele foi na boca. Ficou, velho. O dono ficou pronto. Ficou com fogo, velho. Ficou. Se tiver em casa, na hora de fazer quadradão na forma assim, faz uma tripa bem comprida que nem e vai cortando. Ah, agora é o seguinte. Não mexa com fogo, se for crença. Vamos ver a gente. Mexa com fogo, né? Se for mexer, chama o céus. Também. Quando você fizer essa bala, chama o céus pra comer. Tá bom? Isso. Vou embalar de novo porque a bala é minha. É na gruta do papel aí. Pronto aí. Não vai grudar no papel, Balinha. Tem que ser assim. Pra gente finalizar o vídeo, vai deixando o like. Vai se inscrever no canal. Deixa o like, né? É muito ruim. E agora vou embalar de novo a minha sete belo. É certo. Muito legal. Não é legal, não. Foi o seguinte. Eu vou até desligar, não é? Esquece que o safarão vai no mercado e compra a bala, tá bom? Tem muito mais variedade, pode comprar a previsão. Passou a tuba, familiares, todo mundo que você gosta. Tá bom, cara. Você já falou demais. Você acha que eu vou comprar uma bala desse, fazer uma bala desse tamanho? Tem mais o que fazer, mano. Vai aqui. Inscreva no canal, fique conosco, que eu quero ser muito... Ô, Tia Su. Vou ir na tua casa, cara. Eu quero ver se você comer essa bala mesmo.